Ô, ô, oi Tio Tech Ô, ô Alô, eu queria falar com o Tio Tech Ele não tá Ah, eu ia pedir pra ele sentar o beat Peraí, só um minutinho Caralho, mano Vai, chama E ela tá bem louca e vai descendo até o chão, chão Pra curtir com ela tem que ter bumbum no chão, chão E ela tá bem louca e vai descendo até o chão, chão Pra curtir com ela tem que Veja só o pique dela, olha só essa menina Jeitinho cinderela e a pegada é de alhequina Então vem bandida, a vida dela é só ostentação Porque aqui no baile funk é black label e chandon Vem bandida, vem curtir na disciplina Ela não precisa de homem, ela que patrocina Então vem bandida, vem curtir na disciplina Ela não precisa de homem, ela que patrocina Olha a princesinha chamando a atenção Vem você e as amiguinha batendo bumbum no chão Olha só a princesinha chamando a atenção Vem você e as amiguinha, vem bumbum no chão Bum 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 Yes, yes, Kira, da Boss Lady, haha, Karamanitic Futuristic Music Production Caralho mano, chama E ela ta bem louca e vai descendo até o chão, chão Pra curtir com ela tem que ter bumbum no chão, chão E ela ta bem louca e vai descendo até o chão, chão Pra curtir com ela tem que Veja só o pique dela, olha só essa menina Jeitinho cinderela e a pegada é de alequina Então vem bandida, a vida dela é só ostentação Porque aqui no baile funk é black label e chandon Vem bandida, vem curtir na disciplina Ela não precisa de homem, ela que patrocina Então vem bandida, vem curtir na disciplina Ela não precisa de homem, ela que patrocina Olha a princesinha chamando a atenção Vem você e as amiguinha batendo bumbum no chão Olha só a princesinha chamando a atenção Vem você e as amiguinha vem bumbum no chão Bumbum bum 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 Oh